G7 Afogou, meu Deus Jogou a 8, não acredito Com 7 segundos no relógio E sabe qual que é o pior? É que um cara tipo Um 3000 de boot Ele sabe que uma hora o cara vai fazer dama E que ele tem que estar com o bispo lá pra isso acontecer Ele é muito ninja, o menino Então ele prepara isso, né? Pelo amor de Deus Falta de malandragem, dá um check em G7 Pra desafogar o rei G7, G8 É, não, essa foi muita falta de malandragem Não, não precisa fazer pre-move Tem 7 segundos Tipo, né? Você joga de boca 7 segundos Mas agora ele vai ficar mais ligado, né? É, mas sai caro esse ponto às vezes Jesus Que falta de malandragem Calma, o Grinchuk vai mostrar ali Que tem que respeitar O 2780, sei lá É 2880 23 Acho que ele chegou já, o Grinchuk Uma hora Ah, já chegou a 2800? Já, já De feed, já, já Caraca Eu diminui um pouquinho o volume do microfone do Arman Tá, acho que melhor Espero que tenha melhorado um pouco Tenha nivelado um pouco Ah, boa Eu acho Boa, boa Não sei se melhorou muito, mas vocês vão falando É engraçado que essa posição Eu achei que tava quase perdido aqui as brancas De repente os cavalos começaram a ir pra frente ali Quais cavalos? São os dois cavalos também na frente É, então, não Os cavalos das pretas estavam atacando De repente os das brancas começaram a jogar, né? Tava quase morto ali É Agora vai levar alguma coisa aqui Cavalo F8, dama D3 Dama D3, né? Dama F2, cavalo G4, né? Essa que é a ideia Sim Torre F8, cavalo... Ah, cavalo F1 não dá Ai, caramba Tá, vai ser em torre por F8 Vou até fazer uma análise aqui Ah, não deu certo Cavalo G7 Caraca Ah, dama F5 pra não levar um... Preto levar uns ataques ali embaixo, né? Ah, o cara vai jogar G6, G7, G8 e acabou, né? Mate... Ah, não Cadê o mate, meu filho? Ah, tá Ref3 Tem que jogar um cavalo F7 e torre F8, né? Era o mate mais fácil É, ele tá alternando a repetição com... Opa Torre F5? É, caiu a torre, né? É, podia dar uma repetição com mais uma vez, cavalo F8, né? E agora vai ganhar Pior que esse Bortenic... Pior que o Bortenic tá tentando de tudo, né? Mate Agora mate Não, não é mate ainda Eita Caraca Caraca, vai pegar o peão ainda? Ficou perdido aqui, acabou, né? Deu o peão ainda Caraca, deu o peão ainda Mas empatou ainda Tava 5 contra 5 segundos ali com... Do torre Peça a mais Ele conseguiu tomar o último peão? Nossa Conseguiu tomar o último peão? Não, o Grishuk ele... Ele faz lance de qualidade com menos de 1 segundo ali Sempre Ele não... Nossa, tá um pouquinho ruim Tá um pouquinho travando aqui o som Ah, é? O meu? Não, eu não tô te ouvindo muito bem, mas... Mas tudo bem, vamos seguir E agora? Se o microfone deu uma zo... Zoado? Acho que não, tô normal aqui Ah Não, eu acho que tá ok O volume tá bom, pessoal? Que loucura! É, acho que agora tá mais ok Deu pra perceber imediatamente Estava quase perdendo a audição de um dos ouvidos Quase nada exagerado, né? Eduardo Galim Quase nada Bom Então, dois empates Cada um escapou uma vez Tudo bem, né? Justo É, por enquanto nada demais Nada demais 1x1 B4 Cara, eu acho... É Eu acho que ele tem que tentar jogar a doma nessa diagonal Aí eu jogar... É isso, toma C3 e bispo H6 Uhum Vamos ver Hum, nossa senhora Isso parece suicídio, mas... É pra jogar cavalo F5, né? É Bispo H8, talvez E cavalo E3 Ah É É, não gostei desse bispo P5 Tirou a dama da... Bom, ele vai tentar alguma coisa na diagonal ainda Mas vai dobrar em E É Eu teria jogado bispo H8 faz um tempo já A bispo H8 ameaça cavalo E7 agora, né? C5 agora, talvez, né? C5 Como capricha o Grishuk, né? Torre E C2 Não sei nem se foi bom, não é? Isso Ah, ele vai trocar a ordem da dama com o bispo, é? Uhum Jogar o finalzinho sólido Jogou tranquilo, né? Jogou tranquilo aqui Agora não tem mais... Bom, 5 segundos de vantagem Vamos ver agora Na prática o preto tem facilidade aqui, né? Por causa das... Do cavalo Ah, tinha que jogar um F3, eu acho Pra quebrar, talvez, né? Cavalo pulando pra lá e pra cá Cavalo E4 Não pode tomar o peão A5, sacrificou Ih, vai levar pra H2 É, mas vai... Tá coroando tudo que é lado aqui B8 Ah, coroando o preto, né? Acho que o preto vai coroar bem antes Bem antes, é É, tá sólido o branco aqui Mas é que é muito pré-move Na diagonal que dá pra fazer, né? Ah, vai dar mil cheques Até perder por tempo Uhum É conexão... Pra que ele dá a dama? Caraca Não precisava fazer isso, né? Porque se o Grishuk Por algum motivo Acorda ali e consegue... Toma ali e empata, né? É, qualquer lance ali Na diagonal branca Ali resolve, né? Não necessário Eu tô com a impressão De que o Bortnik É um pouco mais rápido Que o Grishuk É, mais rápido, sim Nesses finalzinhos Assim, que os dois Tão com muito pouco tempo Eu acho que Em todas as partidas Ele tava mais rápido Deixa eu ver o relógio Ah, agora voltou ao normal Tá, beleza 22 minutos faltam ainda Beleza 22 min no momento Tá Ahn... Dobrou em F Tipo uma italiana, é isso? Uma Rui Lopes, né? Tá Tá atrás do tempo É O Grishuk tá com 4 poucos Ah, ficou bem branca aqui, né? Também, é Tá com 3 pauzinhos O Grishuk Da conexão De 4 Mas não tá parecendo Que ele tá com problemas De conexão, não É, quando os dois Tavam com muito pouco tempo Ele tava jogando ok Assim Não foi tipo O Kariak Assim que travava tudo É, exatamente Não, ele não tá ficando Agora ele tá um pouco Pra trás Mas acho que Da partida mesmo Manobrando Já equilibrou o tempo Agora tem que invadir É, agora de novo Pode É O Bortenic fez a limpa Ali nas peças É, precisa jogar Mais xadrez O Grishuk Na velocidade Tá difícil Pra ele Sim, não Acho que Tô achando Parece que vai dar O Bortenic Assim, porque Tá meio lerdo mesmo Tá meio lerdo Pois é O Bortenic Jogaria Vai jogar com o vencedor De Vachê e Ponsa Se passar É o vencedor daqui No caso É, nem nem o Nossa torcida Vai pro Ponsa também Sim É, tô vendo aqui Nas partidas Mas ninguém Ninguém tá aqui Sendo por enquanto Nem o Ponsa Nem o Vlagra Afinal Afinal vai ser Aronial e Ponsa É Os otimistas A chance, né Sim Bom Tá bloqueando bem Aqui o Bortenic DG5 Esse bispo de D4 É forte Tem que ter que ter F3, cavalo E2 Talvez Mas D5 eu não gosto Muito Queria tirar Deixa eu jogar um Dama É, Dama C8 É, C5 Agora, talvez F3 Tinha que ter jogado antes Ah, mas Dama é G6 Dama é G6 Acabou Dama é G6 É, o D1 é isso Torre 6 tem que ser Mas tem que defender Com as calças na mão Aqui, o cara A única Torre 6 Torre 6 Torre 6 é bom É, tava derrando bispo F6 Se não, né Putz, aí no cara consegue Tomar um pião, né Que coisa Bom Tomou GF Tem que ser E Dama A7 Dama A7 não dá Torre C1 Tenso Tenso Dama A7 agora Talvez Ah, sabe Eu acho que o áudio Tá um pouquinho atrasado Aqui, é isso que eu tô Isso que eu tava falando Ali, aquela Qual? Você tá me ouvindo direito? Acho que eu tô te ouvindo Uns segundos depois É? Deixa eu ver como é que tá aqui Na sua Tá, às vezes eu vou responder Coisas aqui que você já respondeu Então Que estranho Parece tão boa a conexão Vou até tirar minha câmera aqui Tá De repente dá uma acelerada Eu não sei porquê Vamos ver Eita, nós Ai, caramba E esse finalzinho de reis aí? Só um segundo Peraí que eu dei uma zoada Aqui na janela Fiz uma besteira Ah, agora voltou ao normal Beleza Finalzinho de piões? Nossa senhora Que horas aparecer isso aqui? É Vou empatar Vou empatar agora, né Toma, toma Rei G3 F5 Tá Já era Bom, dois pontos de vantagem ainda 17 minutos Faltam 17 minutos Tá me ouvindo, Hermen? 17 minutos Sim, sim Agora sim Agora acho que tá no momento certo Então você tava dando umas travadas 17 minutos e 30 Beleza Beleza Agora 25 Corinthians é o melhor time do mundo Repita comigo Tá ouvindo o que eu tô falando? Palmeiras é o melhor time do mundo Foi isso que você ouviu Isso aqui É que não dá pra repetir É, né É que eu não minto, cara Não dá É, tá Mentira eu não posso repetir Bom Quero que você fale uma coisa dessas Aí o pessoal Aí começa a surgir os corintianos no chat Surge ou Ou se surge Sempre estão ali só esperando E aí? Você fala um absurdo desses, né Daí eles aparecem Levando um ataque aqui o Grishuk, hein? Torregaço Ah, eu acho Eu tô sentindo que tá seguro ali Mas Mas tá tentando trazer as peças, né? Ah, tá vendo? H4 tem que jogar agora, né? É, vai jogar H5 Se torne H5 Ah, ameaçou o duplão Se tiver H5 Regio 8 Regio 8 Ele capricha muito Carvalho por H6 É F5 Pode ser agora, no próximo Hum? Ah Tomou Toma Calma de torre, talvez Parece que foi furadíssimo, né? Caramba, assim? Ah, bom Pra ficar do assunto Pelo menos, né? Ah, mas acho que tá seguro aqui As pretas, né? Tá bem seguro, é Tem que agrupar essa dama aí Parece que tem nada Dama saiu também esse Ah, deixa os cavalos parados aí Ih, mas agora vai dominar fácil aqui o Grishuk Vamos ver Velocidade só, né? Vamos ver a habilidade russa De um 2.800 aí Sim Com duas por uma É Torre A6 Torre D8 D4 Cavalo E4? Não Regio 5 Sol não pendura nada o Grishuk E agora vai manobrar como? Tem que trazer esse cavalo Pra outro lugar É F6, é Cavalo E8 é maneiro Pra fazer com esse tempo, né? É, pra jogar F6 Parar de ficar Mas tem que voltar a volta pra F6 Parar de ficar preso, né? Muito lento, Grishuk Pronto, o rei defende agora Não, se ele não vai ganhar esse final Ele vai perder o match fácil Pendurou a torre ali Pendurou, ninguém quis Nossa, o Grishuk É muito sujo aqui no tempo É, mas tá dando certo, né? Ele tá Todas as partidas Ele tá conseguindo fazer isso Tá É É, não vai dar nem graça esse match Se ele não conseguir acelerar Então, esse que é o ponto Eu acho que por isso que geralmente Eles fazem as torneias com um de acréscimo, né? Sim É, pra ter um pouco mais de habilidade Mais skill, né? Porque, tipo, um segundo Já faz toda a diferença, né? O Grishuk não ia perder nunca Assim Com um segundo Não, não Ele ia jogar com mais calma ainda, né? Sim, né? Ele ia ganhar a maioria ali Sim Dessas assim que ele tá Sendo enrolado no tempo Bom, rolando o Malekine aqui Bsf4 É, alguém mediu aqui O ping do Bortini Que é 61 milissegundos Que não é bom, na verdade Não sei como é que eles Me metem O Grishuk 207, que é horrível, né? Ping, ping É só pra entender Quanto menor, melhor Sim É Acho que o conceito básico Acho que é É o tempo que demora Pro seu comando ir pro servidor, assim Sei lá Pra ele receber Ah, tá bom É, porque no ICC tinha muito isso O ping Ah, eu lembro disso É Quer dizer, eu não sei que site é esse Mas eu lembro disso Não, não, ICC Eu... Eu não tô brincando Ah, tá É concorrência ICC jogar, tá Né, que você falou que não sabia Quem que era o Skunk Será que ele nunca jogou no ICC? Mas jogou bastante lá, né? Não, eu jogava Ah, tá Sim, sim Eu jogava, mas aí virou Por um tempo era o melhor site Com os melhores games Depois começou a ser só um site pago Sem ninguém pra jogar Exato, é Perder a graça Aí não valia mais a pena Sim Bom, o cavalo C6 tá com a dama Tá rolando Cavalo caindo aqui em D5 Cavalo F4 é um lance Reh1 Cavalo F4 Cavalo F7 Cavalo F7 Ah, é Eu jogaria Ah, não pode Não pode Cavalo F7 agora, né? Cavalo F7 dama Ah, dama por F7 Dama, joga F4 Agora sim Agora, agora Agora perdendo Abandonou o Portnick Achei que ele tinha que jogar até hoje É, eu vi achou que vai ter que tentar ganhar esse tipo de jogo aí, né? Dominar e... É, exatamente Sem ficar totalmente apurado Senão não vai dar Vamos ver o que ele preparou contra esse esqueminha aí do Portnick D4, bispo F4, cavalo C3 Porque seu esquema é que ele joga sempre o Portnick Só três minutos Ah, tanto na pensada também? Não, não Em Blitz Em Blitz Você joga bastante isso Ah, tá Ah, eu acho bom assim Em um minuto Eu nunca jogo as aberturas normais assim Eu acho que você tem que jogar alguma coisa que você consiga não ter que pensar, né? Cavalo F4 faz o quê? Hã? Ah, tá Tem o Bispy F5 Tá, tem o Bispy F5 Ah, não Achei que ele tava sacrificando a dama Ah, não Tem que ter um repertório de... Repertório de Bullet Tem que ter Exatamente Sim Não tem... Tem que ficar pensando na abertura num Bullet Tem que tirar as peças rápido, né? Basicamente é isso É, eu acho que por um lado Se a pessoa não tem um repertório específico Eu acho que a melhor opção no fim é jogar o que você sabe Porque você vai ter uma intimidade maior, né? Pelo menos Com as posições e planos Sim, né? Caraca, torre D4 Ah, deu errado, né? Gostei, né? Ah, não, deu certo Ah, tá ferrado já aqui Tá ferrado o Portnick Cara, olha a vantagem de tempo do Grishuk no xadrez ali Tá com 40 segundos ainda É É, então é que o Portnick vai levar Tentar levar pra... Ficar os dois com 5 segundos ali, né? É, quando ele não leva um super outplay, né? Aí tem chance boa do Portnick Mas nessa? Essas últimas duas foram... É, essa e a última ele levou dois outplays Bem outplay, né? Assim, tempo e posição É isso que é legal Que o Grishuk... É que nem Nakamura e o Firuza mesmo, né? Quando... Quando... Não tem como o Firuza dar um outplay na Nakamura Geralmente vai ser o contrário, né? É É Então ele tem essa vantagenzinha aí Sim Pois é E no Grishuk também, né? E5 Jogou D5 É, começou a dominar já É, vai tomar de dama E depois vai passar o peão C5 já, né? Essas posições de... C5 Bota um bispo em F3 Ou em C4 E vai Essas posições de parte de bispo aqui O Grishuk é... Muito monstro É... Pedrou o cavalo, meu Deus Não faz isso, né, meu filho? Não é de brincadeira, né? Vai pra dar graça, né? Tá de brincadeira, né? Agora que eu dou as seguidas É É pra dar graça Ele vai virar o jogo Se bem que na verdade ali tá Ficou no meio preto, né? Assim Já tinha soltado um pouco as peças, né? Porque cavalo F6 e DMF6 Já tinha se segurado, é Um pouco, é Grishuk, pera Alguém falou aí Grishuk tentando lembrar Teoria aqui dessa posição Que ele não joga há 20 anos É, então Isso aqui não dá, assim Você tem que jogar qualquer coisa Não dá pra ficar É, né? O cara jogou um gambito aqui, né? É Mas conseguiu... É, que ele acredita no xadrez Então ele Acredita na posição melhor e Que isso vai dar uma vantagem Pra ele depois Vai garantir uma vantagem Sim DMF8 Aí torre 8 Clássico Planinho pra B6 Ah, bom Ah, isso Foi maneiro Torre C1 Foi bem legal Torre C1 Cavalo E5? Sim Agora a troca Agora tá bem, né? Branca É Cavalo E5, né? De novo Ah, agora não pode Ah, não Não podia cavalo E5 Tá levando mate Tô louco, né? Tá, tá normal Na verdade, né? Torre C2 Talvez Caraca, ele deu Esse bispo Acho que ele tá com bastante medo De levar alguma coisa Na diagonal ali Nossa, e agora não tá E agora tá de boa? Não, não Mas ele devia ter jogado Bisco pro F1 Sei lá É Dama D5 agora Bom Ah, jogou econômico Grishuk aqui Podia ter jogado Mais ambicioso, né? Você ajeitou Você ajeitou um pouco Burtnik B5 Ah, não vai levar, né? Dama H3 Ah, esse F3 aí Deu uma segurada Na casa por enquanto Dama H5, né? G5 a G4 Dama E5 malandro Errei D5, tá vendo? D5 é meio Prometedor Dama D1 Torre A2, talvez Caraca, que domínio A2, 2, 2, 3 Ah, caiu o Bispo, né? Tá caindo o Bispo ali Pô, levou esse? Sério? Tava caindo o Bispo em E3, né? Torre B1? Ah, tá Ah, tava? Deixa eu ver Nossa É, na hora que jogou Nossa, que viagem Bom, ainda tá ganho Mas agora já tá bagunceira Total, né? Ele tá bem na frente No tempo, né? Então É, se ele vai ganhar Essas posições aí É puxado, né? Porque ele tá totalmente ganho É, isso que o Grishuk Precisa fazer Ele precisa tentar Dar um mini outplay ali Pra chegar nos finazinhos Com 5 segundos a mais Senão ele não consegue Não, ele chegou Com 10, 8 segundos a mais Vai perder igual, né? Nossa Pior que tá, né? É, agora o Branco Faz pré-move até a morte aqui, né? É, bem triste Pô, a conexão Tá determinando os matches Aqui, né? Hoje Acelerou um pouco agora o Grishuk Mas vai perder Que ele fica levando Não sei se tem Se é conexão Ou se ele que é lerdo mesmo Será que não é ele Que é lento mesmo? Perdeu Chegou o ganho 0, 0, 1 Acho que ele é um pouco Mas a conexão Deve estar atrapalhando um pouco Não tá caindo Mas tá 4 pauzinhos só Não acho que ele é tão lerdo Assim também É, parece que o Grishuk Não foi tão malandro assim, né? Não Foi igual o Cariaquim, né? Foi um pouco menos ingênuo Que o Cariaquim, mas Não muito Dá 3 pontos de vantagem agora É, ele não é tão ingênuo Eles estão jogando a mesma coisa Preparou mesmo, né? Sim, sim Mestre, é webcam deles Ah, não, mas não sou eu Que mexeu isso não, Eduardo Não sou eu que mexeu isso aí, não Quem mexe é a central lá Eles estão botando a foto deles Faz tempo já Nem teve câmera deles Não sei se tá dando errado Mas eles que controlam isso Não sou eu, não E será que se o Carlsen Jogasse esse torneio Lá no Azerbaijão E começasse a ficar ruim A internet Ia ficar chotado ali? Ia ficar Com certeza Agora Eu acho que ele ainda Ganhava os jogos Não, com a conexão boa Acho que ele ainda Ele é melhor que o Nakamura Eu acho que Acho que é Ganharia Acho que ele é bem favorito Com o Nakamura No 1-0 Não sei se bem vai Mas acho que ele é favorito Acho que ele é favorito Nessa conexão Se ele ganhasse É, geralmente ele ganha Ia ser heróico Então, o Zero Acho que ele nunca jogou Com o Naka não Que eu saiba Ele jogou 1-1 Ah não, mas é que eles torneiam Ah, na verdade É 1-1 Termina com 1-1 O Grishuk O Grishuk tá dominando O Grishuk tá dominando totalmente Nossa, não pode jogar um D6 Uma hora aí? Podia É, ele vai ficar muito tiltado O Grishuk Tinha que ter jogado antes Porque ele tá dominando muito No xadrez Mas não tá adiantando nada Sim Olha isso, cara Dá 30 segundos Ah, essa partida Ele vai ganhar, eu acho É, porque vai coroar Provavelmente, né? Tá com 10 segundos a mais também Tem que desafogar ali Mas ele joga todos os precisos Né? Tem que... Como é que avança o peão de B? Tem que jogar cheque Torre 6 alguma hora, né? É que deu o peão, né? É, mas tá difícil a vida ali Cavalo B5 O cara tem algum momento agora, né? Ele não encontrou Como avança o peão Incrível Ele tá fazendo a limpa A limpa Mas tem que avançar o de H agora Nossa senhora Que tristeza, hein? Tem que avançar o de H Tem, ele leva a torre pra C8 De algum jeito É, tentou encaixar Tirar uns pré-move aqui E pendurou Abandonou o Bortnik Bom, 2 de vantagem Tá bem de boa pra virar ainda Falta 5,40 Só que ele tem que ganhar essa É, eu acho que eu Eu falei que eu ia torcer pro Bortnik Mas eu acho que eu vou torcer pro Grishuk Porque esse negócio da conexão aí Tá sendo muito triste pra ele Você criou uma empatia por causa disso? É, eu creio uma empatia Eu acho sacanagem o cara perder pela conexão Só se for contra o Aruneda aí Aí não tem problema É, ele tá dominando muito Pode fazer como quiser Não, aquela pendurada foi demais Quando a gente já ganhou as seguidas Sim Tá, mas a posição que eles jogaram agora há pouco, né? Vão tentar atacar ali de qualquer jeito Agora tacou um pouco melhor É, da outra vez deu certo Quer dizer, eu achei que ele ficou bem Só que ele sacrificou meio errado em algum momento É Agora vai pro centro Torre D8 Mas tacar em D3 Vamos ver se dá certo F6 Grishuk vai nesse esquema Torre D8 tem que ser Não, mas por que que deixa D4? Ele deixou D4 Mas por que que... É, tudo bem, ele quer jogar... Ele vai levar D5 Vai ficar meio chato, eu acho Não, ele quer incomodar os peões centrais ali, né? Mas... Ah Ah, vai até igual a Landa, na verdade Ah, tá melhor o preto ainda, né? Ou... Não sei se muito melhor Tá... Ah, é... É, não sei Aqui o rei da branca tá meio estranho, né? Mas eu até que tô ok de branca Não, tá melhor o preto, eu acho Com o espião, essa maioria avançando Aí o rei mal A gente tira o rei pra G2 ali Tá melhor, cavalo G5, pode ser Caio em E5 já Não, tá... É, é verdade, é Como ele domina nas partidas, é que... Ai Ai Bom, agora o tempo tá parecido Tá Dama D5, cheque C3 É, Dama D5 C2? Acabou, né? Agora é só arrematar Dama D5 E cavalo E2, cheque Se tiver alguma coisa Não, rei F1 Dama D6 Esse não parece um lance muito genial Talvez dama C6 era bom, né? Boa Boa, garoto Dama C6 Regio 8 tem que ser? Pra não cair no cheque Ou esse? Caval F7 ainda Rei H7 Regio 8, filhão Isso É, regio 8 Isso Vai coroar agora Caraca, vai escapar Agora troca as damas e ganha, vai Ah, vai pro mate mesmo, eu acho É É, o cavalo Troca as damas e ganha D2 Isso Isso Boa É que ele tomou o cavalo? Tava caindo o cavalo Nossa, nem comi o cavalo Tava É, tudo bem Tá ganhando fácil aqui 10 segundos? Acho que sim, né? Agora é só trazer o rei É, faz dama, vem com o rei e dá mate Não é possível Sim Se ele é tão lento assim, né? Aí sim, vamos, garoto É, se ele é lento assim Eu ganho o dele também Ah, 6.5 é 5.5 Você acha que vale a pena Você acha que vale a pena o Borchini Tentar um cavalo E3 aí no lance 2, 3, assim? Na Alekine? Pra tentar pegar o cara no pré-move? Porque o Grishuk tá jogando o D4 Ah não, não Ele tá pensando no próximo lance Não é pré-move Não, acho que não Acho que o Grishuk não faz isso Talvez o Nakamura faça isso Não cai nessa, será? Ah, acho que não Quer dizer Eu não sei dizer, né? Porque, sinceramente Eu quando tô jogando um minuto Eu sempre penso nisso Só que, tipo Você acaba caindo algumas vezes Ah, tá Então como evitar Uma hora você cai, né? Sim Agora vai ter que jogar um torre 1, né? Pra ir pelo centro Ele queria Tava com medo de Ter uma tensão no peão do C4 O cara, ele vai ganhar Essa parada do Grishuk, hein? Tipo Assim, ele tá O match, você diz? É, sim Ele tá encaminhando pra Igualar essa parada, pelo menos Eu acho que ele já entendeu Que ele tem que jogar mais rápido No começo Pra não chegar na situação crítica lá Dá uma 6 Ah, tá bem aqui as brancas, né? Ah, mas Tudo bem avançado Dá uma 8, sei lá Ah, tu quer Nd4, né? É que tem um bloco chato Vai trocar Nd4? Ah, eu tô loucura, né? Sólido, Grishuk Não precisa trocar Deixa aí parado, né? Ah, toma em G5 aí Não, ele sempre toma Ele tá sempre alerta Bisp 7, agora não Torre B6 Pode ser, eu volto o Bispo Que sequência bizarra Essa que ele fez Torre B6 Por que ele deixou a torre ativar? Não, a torre B6 foi horrível, né? É, isso foi ruim mesmo Não foi genial, não Cavalho F3 Perdeu o peão Vai tomar isso aí? E agora? Cavalho F5? Ai, perdiu o peão Nossa, tá ficando perdido aqui Já, quase Tá bem no tempo, né? Pelo menos Bisp C1, talvez Putz, torre B7 Tá, mas o problema é que Tá perdendo Vai jogar D2 aqui Rei G4 tem que ser Nossa Senhora Cavalho D3 Rei G2 Torre 1 coroa Torre 1 agora, né? Sacrificou e C5 Volta a torre Agora, já era Falta menos de 1 minuto Só se ele coroar aqui Não vai coroar nunca Ah, D7 tá vindo, né? Torre D1 Mas vai ganhar, é Tem que tomar esse C5 com o Cavalho Bom, se empatar essa Ele tem chance ainda Caraca, olha o que ele tá fazendo Vai ganhar no tempo de novo Será o Burtnik? Vai Novidade Jesus Cristo Hum, que bad, hein? É, Burtnik é rápido, hein? Caramba Acabou Não, Burtnik quando não tem nada a perder Assim, de O Rei tá protegido Ele tá muito mais rápido É Os pré-moves na sequência, né? Temos um classificado pra semifinal Acabou Abortaram de novo Esse relógio tá meio errado, então Porque não tinha acabado o tempo ainda Mas faz a diferença também Na verdade, eu não sabia que tava na última já 7 e meia, assim que É, não É Essa seria a última, na verdade Eu achava Mas já 2 de vantagem não faz diferença Certo Temos um classificado Alex Seller Burtnik ganhou o torneio ontem Todos contra todos Chegou na final sem ser convite Mas ele conquistou a vaga Torneio duríssimo ontem Ele jogou com Naroditsky, Pinguim Nepomniachi, Fedosev, Duda Vários monstros Ele ganhou Ele mereceu, né? Com essa, sem dúvida alguma E eliminou o Grishuk Boa parte por causa da Da velocidade ali Mas é Bullet, né? Se não pudesse da velocidade Seria clássico, né? Por isso que é Bullet Ele é muito malandro Muito malandro, né? Muito rato ali de Bullet Eu acho que ele tem até, assim Vendo a velocidade com que ele tá jogando no final Ele tem chance, assim Contra o próximo que vier O Nakamura, no caso, sei lá Não, vai cheia o polso, né? Vai vir o Vaxeia e o polso É, sim Tem boas chances, né? Tem, tem, tem É, vamos considerar aqui Vamos eliminar aqui o Grishuk Com dor no coração Vou eliminar ele aqui da Da imagem Peraí, cadê? Vamos lá Vamos tirar ele da imagem Agora restaram Restaram apenas 5 agora Deixa eu só ver aqui O próximo vai ser Vaxeia e a grave Hiperesponsa, né? Exatamente Vamos fazer um intervalinho dessa vez É, daqui a pouco eu acho, né? Da outra vez A gente perdeu até o começo, na verdade, do outro Vamos fazer um intervalinho de uns 5 min agora A gente volta pra chegar tranquilo no começo A gente vê que tá rolando no chat alguma coisa E aí, Cláudio? Boa tarde Hoje são quartas e semis Agradecer sempre aí o Samuel e o Emerson Que são nossos moderadores Oficiais Tanto no meu canal Como aqui no canal oficial do Chesscom Sempre tentando botar a hora Sempre botando a ordem aí no chat É Aqui mais alguns comentários Deixa eu ver O Carlsen É, o Carlsen não tem jogado esses eventos Não sei se ele vai jogar o Speed Chess esse ano Foi convidado Não sei se ele vai jogar Vamos ver Todo mundo queria muito ver ele jogando O Carlsen não tinha deletado a conta dele? É, alguém falou isso Mas tudo bem Ele pode criar outra É, não, sim Talvez ele não Não seja muito animado Pra ficar jogando essas coisas Talvez Ele tá no Chess 24 É Que horas que é a final amanhã? Oi? Que horas é a final amanhã? Tão perguntando aqui Afinal? Opa, alguém vai levar a faca aqui Ah, já levaram a faca Não, não Ah Sim, sim, não é outra coisa Afinal, afinal Ah, então Afinal amanhã é duas ou tarde É, alguém levou a faca ali no chat É, duas às quatro amanhã Duas às quatro amanhã Afinal Vai ser curtinho a final Porque na verdade Ah, que na verdade Afinal é num formato bizarro Vai ter disputa de terceiro e quarto Primeiro E a final vai ser por sets Como se fosse tênis Tem que fazer três sets a zero Assim, tipo Tem que ganhar três sets Nossa Tem que fazer tipo Melhor de cinco sets Afinal É, eles ficam inventando Formatos Inventaram isso Só pra esse torneio Só pra fazer diferente É, sim Tá Muito bem, gente Então vamos fazer um intervalinho rapidinho Interessante Acho que quatro, cinco minutos Porque eles não devem estar Nem perto de começar ainda A gente volta um pouco Antes de começar Pra trocar mais uma última ideia E assistir esse último match Das quartas de final Com o único jogador Latino-americano Sul-americano Federico Pérez Polsa Da Argentina Que vem enfrentar Ninguém menos que Vachela Grave Da França Que foi Número um ou número dois Foi número um Por um pouco tempo Acho Número um De blitz Da Fid Por um pouco tempo Depois o Carlson Passou ele de volta Mas ele tinha Dois novecentos e trinta Quarenta Ano passado Em algum momento No blitz Então ele É um dos melhores jogadores De blitz do mundo Não sei bem A intimidade dele Com o Bullet Mas ele tem jogado Na internet um pouco mais Ele é um grande favorito Com certeza, né Mas vamos ver Sim O Ponsa Certamente vai fazer Para merecer Ter chego nessa Final Porque ele teve E o Ponsa tem torcida E tem torcida Exatamente Beleza Já voltamos Agora ele não tem Menos Voltamos em cinco minutinhos Galera Até daqui a pouco Tchau Tchau